Bom dia, bom dia Paranatinga. Hoje tivemos visita em nosso município, do grupo Paiaguas Agri. O Paiaguas Agri o que é? É uma indústria de algodão que pretende se instalar em nosso município. Nós estivemos em contato com ele no último encontro que teve, aquele expo agro que nós tivemos aqui em Paranatinga. E eles estiveram lá, a gente se reuniu naquela época, já faz alguns meses a gente se reuniu, e eles mostraram interesse em estar instalando uma indústria algodoeira em nosso município. A partir daí nós marcamos reuniões em primavera, estivemos lá com eles em reuniões no escritório, conhecemos as indústrias deles lá em primavera e hoje eles vieram até Paranatinga apresentar o projeto para Paranatinga. Vai ser uma indústria de aproximadamente 15 mil metros quadrados, onde vai destinar em torno de 150 mil metros quadrados, que é 15 hectares, na região ali na saída da MT-130 após o Poço 2000 ali. Essa região ali é um terreno que é do município, antigamente foi doado para a construção do frigorífico de frango, onde não deu certo. O município recorreu e retomou esse terreno e está destinando ele, veio um projeto até a Câmara para fazer a destinação desse terreno para esta indústria. Hoje eles vieram apresentar o projeto e discutir com os vereadores. E sim, o projeto está tramitando nas comissões da Câmara, para ver a legalidade da doação, se vai ter que fazer um chamamento público, ou vai ter uma parcela social que a indústria vai reverter para o município, mas enfim, a indústria instalando em Paranatinga vai ser uma alavanca, alavancagem para a nossa produção de algodão. Hoje são poucos produtores de algodão devido a não ter onde destinar seus produtos. Com a indústria de algodão nós vamos estar alavancando, como eu disse, o plantio de algodão. Hoje o maior plantio de algodão em Paranatinga é da Fazenda Camila, mas aí existem outros agricultores que estão interessados em começar com esse cultivo em nosso município. Então assim, eu como presidente da Câmara, abraço essa causa, quero muito que essa empresa se instale em Paranatinga, está aqui, o projeto está tramitando, vai passar por todas as comissões dos vereadores, vai ser analisado, vai ser discutido juridicamente, e se estiver tudo dentro da legalidade, tudo certinho, com certeza os vereadores vão doar esta área para estar se instalando em nosso município, esta indústria que vai gerar aproximadamente 300 empregos, direto e indiretamente.